A história de um jornaleiro grosseiro Antes de nós entrarmos nessa história que é bastante interessante, muito ilustrativa para a nossa vida, queria pedir para você que se inscrevesse aqui no nosso canal para dar uma força para a gente, para a gente poder divulgar mais o nosso trabalho. Que também você contasse para os seus amigos da nossa existência, convidasse para que eles viessem nos visitar. E então, dois amigos caminhavam por uma calçada. Um sempre passava por ali, o outro naquele dia havia encontrado este amigo e casualmente começaram a caminhar juntos, conversavam, quando passaram por uma banca de jornal. E o que sempre passava por ali, chegou para o jornaleiro, comprou um jornal e o jornaleiro foi terrivelmente grosseiro, olhava de cara feia, até chegou a cuspir no chão, jogou o jornal para ele de qualquer jeito. E ele sorridente, agradeceu e seguiram o caminho. E o amigo que estava acompanhando este que comprou o jornal ficou absolutamente indignado. Mas como pode? Como você deixa? Ele é assim todos os dias? Ah, sim, ele é assim todos os dias. Mas isso, você devia procurar outro jornaleiro. Eu disse, por quê? Porque não pode ser assim. Eu disse, mas se eu mudar o meu comportamento por causa dele, ele está afetando as minhas escolhas. Eu sou livre, independente para me sentir como sou, independente de como ele está. E seguir o seu caminho feliz, sem deixar que aquilo, aquela atitude grosseira, tivesse atingido a sua pessoa. Muitas vezes, nós na vida, somos regidos por outras pessoas. Estamos bem e tal, cruzamos com alguém, e esse alguém despeja um monte de indignidades, de comentários maldosos, que nos derrubam e nos abatem. E com isso nós perdemos a nossa independência. Nós devemos ser mais refratários a essas informações, a essas agressões que o mundo nos apresenta. E sermos verdadeiros em nossa maneira de ser. É difícil? Talvez. Mas com um pouco de esforço, um pouco de treino, um pouco de cuidado, nós vamos conseguir fazer este caminho de evolução. Se você gostou, divulga com seus amigos. Nós nos vemos na nossa próxima história. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho